Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 34, versículo de número 1, que diz assim, Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. E o título deste Salmo diz assim, Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. E o tema desta mensagem de hoje é, Deus é o Senhor do tempo. Guarde isso, Deus é o Senhor do tempo. E vamos ver neste Salmo de Davi, que Davi estava passando uma situação muito delicada. Ele estava correndo risco de vida. Ele estava sendo perseguido. E ele teve que fugir da sua terra natal. porque ele poderia ser morto por causa de Saul, o rei Saul. E Davi foi para a terra dos filisteus. E aí ele se refugiou naquela cidade. Mas, a cidade dos filisteus, se reconhecesse Davi, que foi quem matou Golias, e Golias era um filisteu, e se eles reconhecessem, ele também seria morto na terra dos filisteus. E quando o rei Abimelec, ele foi levado à presença do rei dos filisteus, e ali um do povo ali dos filisteus, estava reconhecendo, falando, não é esse que matou, não é esse. Aí Davi, ele teve que se... Davi, ele se fingiu de louco, de maluco, para ele não ser reconhecido, senão ele seria morto. Aí era a situação de Davi. Ele estava correndo risco de vida. Ele estava sendo ameaçado de morte. Saul queria, porque queria, matar Davi. E Davi foge para a terra dos filisteus. E onde ele se refugiou, também era um lugar que ele não poderia se revelar quem realmente ele era, senão ele também seria morto. Então Davi passou por um momento que a gente pode dizer até do salmo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, quando disse que ele falou, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, porque Davi realmente, neste momento, estava passando pelo vale da sombra da morte. Só que ele faz essa declaração no versículo 1, que ele diz assim, louvarei o Senhor em todo o tempo. Porque quando a gente ouve essa frase, esse louvor, esse cântico, a gente pensa, ah, foi um momento bom de Davi, como rei, no palácio, tendo servos criados, comendo do bom e do melhor, vestindo as melhores roupas. Não, Davi estava sendo perseguido. Davi estava sendo perseguido. e foram vários momentos. Então, quando Davi falava assim, em todo o tempo, então teve várias fases, várias situações, várias circunstâncias, que era para ele, até de querer fazer com que ele se calasse, murmurasse, reclamasse, desistisse de tudo. Mas Davi, ele fala assim, louvarei o Senhor em todo o tempo. Não importa qual a situação, não importa qual a circunstância que eu esteja passando, eu vou louvar o Senhor, eu vou exaltar o Senhor. E eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento, um tempo de angústia, um tempo de crise financeira, uma crise conjugal, uma crise existencial. Eu não sei qual é a situação, qual é o tempo que você está vivendo. Mas não importa qual seja o tempo, mas que você louve ao Senhor. Aí você vai dizer, mas missionária Regina é difícil. É muito difícil conseguir brotar um louvor numa situação que eu estou vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento de desprezo, de rejeição. Talvez você esteja vivendo num momento de depressão. Mas eu quero dizer para você que quando Davi, ele fala assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, Davi estivesse dizendo assim, olha, mesmo diante dessas lutas que aos meus olhos parecem que não tem jeito, que não tem saída, que eu não vou aguentar, não vou suportar, mas eu confio, eu decidi confiar no Senhor. E esse tempo que eu estou vivendo, não é nada, porque o Deus que eu sirvo é o Senhor do tempo. O Deus que está na sua vida, que cuida de você, Ele é o Senhor do tempo. Essa situação não vai te destruir, não vai acabar com os teus sonhos, ou seja, não vai acabar com os sonhos de Deus na sua vida. porque torna a repetir, Deus é o Senhor do tempo. Tudo está sob o controle do Senhor, porque Ele domina sobre todas as coisas. E aqui Davi faz essa declaração, louvarei ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo for, eu vou louvar ao Senhor, ou seja, eu vou confiar no Senhor. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, e Davi teve experiências lindas com o Senhor, ele viveu um relacionamento de intimidade com Deus. Então, quando vinham essas situações, essas coisas para querer, sabe, jogar Ele no fundo do poço, Ele se refugiava em Deus. A melhor coisa que tem é se refugiar no Senhor. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ou seja, do Deus Todo-Poderoso. Então, que você venha confiar, descansar o seu coração no Senhor. Porque quando fala de louvor, quando fala essa questão de louvar ao Senhor, ou seja, é você não deixar que o teu coração venha a ser um depósito. Sabe, você deixar a angústia, não deixar o medo tomar conta do seu coração. A murmuração tomar conta do seu coração. Porque Deus te fez mais do que vencedor, mais do que vencedora. E isso, aos teus olhos, parece que... Não, espera aí. Não, isso agora regindo o negócio. tá complicado. O negócio tá no estreito, tá apertado. Mas aos olhos de Deus, isso aí não é nada. Essa situação, essa pessoa que se levantou contra você, essa situação que você tá vivenciando no teu trabalho, essa situação que você tá vivenciando no seu lar, isso para o Senhor não é nada. Porque Deus é tudo. Deus criou todas as coisas. E basta uma palavra do Senhor pra mudar a tua história. porque torna a repetir. Deus é o Senhor do tempo. E Davi, ele tinha consciência disso. Então, fique tranquila. Não se desespere. Calma. A tua vitória vai chegar. E Deus, ele vai fazer do jeito dele. Talvez você esteja pensando de alguma... A maneira que vai ser assim... Zera. Quem vai escrever as páginas da sua história, da sua vida, é o Senhor. Ele sabe o que é melhor pra você. Nessa situação que você está vivenciando de constrangimento, de humilhação. Essa situação aí, eu quero dizer pra você hoje. No lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Dupla honra. Descanse o seu coração no Senhor. creia que dias melhores virão. Dias melhores virão. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Disciplonete 2 e ative o sininho para que você possa estar recebendo notificações de novos vídeos que você está lançando no canal Disciplonete 2 de mensagens, de oração. Que você possa estar compartilhando, nos ajudando. Que você tenha sido abençoada com essas mensagens, com as orações. Que você possa estar compartilhando com outras pessoas. Deus te abençoe tremendamente. Fiquem na paz. Fiquem na paz.